É, faz um bordão. Minha pergunta é, aonde o Benjamin Netanyahu falou, vamos aniquilar o Hamas. Como que Israel vence a guerra, na sua opinião? Eu acho que é muito complicado, porque o Hamas ele é uma ideia, ele não é só um exército. Eu acho que você pode, Israel, ela consegue desarmar até certo ponto. É muito parecido com as organizações criminosas que a gente tem aqui no Brasil. Você vai falar, eu vou acabar com a organização criminosa dentro da comunidade lá. Você pode entrar com qualquer operação, aí seja lá, Comando Vermelho, PCC e tal. Aquilo vai continuar, mas não significa que você pode ignorar. Você tem que ir lá de vez em quando e chutar o formigueiro. Eu acho que é isso que Israel está fazendo. São 40 mil, né? Sabe o que? 40 mil homens. Misturado com a população civil. São 2 milhões, é muita gente. E a população de Israel não é tão grande, são menos de 10 milhões de habitantes. É menor do que a cidade de São Paulo, a população de Israel. Então, quer dizer, não há uma... E uma grande questão, o que acontece depois? A gente pode até falar de como que seria militarmente essa invasão, como vai ser. Ela está iminente, essa invasão terrestre. Mas quando vai morrer muito soldado israelense... Porque, por exemplo, quando você invade um... Lá na Ucrânia, quando tinha a batalha em campo aberto, a ideia era que você tinha que ter 3 atacantes para cada defensor. Então, tinha que ter 3 russos para cada ucraniano defendendo. Isso em campo aberto. Se você vai para a cidade, isso sobe para 6. Mas numa cidade como a cidade de Gaza, que tem vielas pequenininhas, que tem prédios, que fornecem muito abrigo, essa relação pode ser até de 12. Ou seja, você precisar de 12 israelenses para cada defensor, para cada terrorista. Sem falar o formigueiro embaixo. Sem falar dos túneis embaixo. Aí, de repente, o cara aparece na retaguarda de Israel. Então, vai ter muitas barras. É, porque o grande problema é ocupar o território, né? Que aconteceu lá em Alepo, né? Alepo foi exatamente... Ele não conseguia entrar porque você entra e você perde muito soldado. E aqui, né? A gente tem essa característica. Tem imprensa livre. A imprensa... E o país que está fazendo isso... Estados Unidos voltou para trás por causa disso, né? Porque morreu muita gente. O cara não aceita. Muito dinheiro que você gasta na guerra também. Sim, dinheiro e vida, pô. O que provavelmente Israel vai ter que fazer é tentar tirar o máximo de pessoas possível para poder bombardear esses lugares onde tem os túneis. Porque acabar com o Hamas é que nem ele falou. É uma ideia. É que nem o Luiz falou. O Hamas é uma ideia. Os poucos que vão sobrar vão acabar indo para o Resbola ou para outros grupos dali. Mas, negão, é aquilo que você falou. Mas acabar com a maioria ali do suporte técnico deles... Não acaba com a caída. Você não termina com a caída. Isso já dá um belo de um preju. E aquela coisa aí, Israel tenta... E dominar esse pedaço. Porque não tem como Israel ir lá, bombardear e falar tchau. Se vira aí com o Itúlio. E se Israel tenta tirar o pessoal civil, aí é criticado também. É uma guerra de informação, né? Sim. Sim. Porque se falar, não, não pode tirar porque vai ser muito penoso e as pessoas estão nos hospitais. Claro, vai ser penoso. Mas se não tirar, essas pessoas não saem depois de lá. Vai ser uma pena bem maior. É muito complicado. Vai ser muito pior. E se você entra lá, qual que é a questão depois de você manter esse território? Como é que você vai manter? É. Num território que é hostil, Israel é uma democracia. O Hamas... A pressão ética tá só em cima de Israel. Que a gente tava falando, a pressão ética só existe em Israel. Não existe pressão ética... É. Não existe pressão ética com o Hamas, né? Sabe quando foi a última eleição do Hamas? 2006. 2006. Não é uma democracia. Tem uma galera anti-horária que fala isso do tipo, não, o povo escolheu o Hamas quando? Em 2006. E ganharam eleição matando todo mundo. É importante falar também, né? Que ganhou na democracia. Os caras mataram os oponentes políticos. E aí você entra num país autoritário que não quer democracia num país, é um território, tecnicamente. Mas você entra na faixa de Gaza que não tá interessada em democracia e você vai tentar impor a democracia pra eles. A gente já viu isso acontecer no Afeganistante, já viu o que acontece. Não é uma opção, né? Com o povo que tá preso porque o Egito falou, não, não quero ninguém aqui, o Irã também não vai deixar, ninguém consegue sair de lá. Estão bombardeando as estradas, olha, você bombardear a estrada, estão bombardeando as estradas pra que eles não possam fugir. E tem o povo também, que aí também, o povo também não ajuda. Fica o povo do Ocidente compartilhando o vídeo da época do Kadhafi como se fosse agora. Ah, sim. Ou o vídeo do Suédio sendo implodido. Mas isso também... Mas isso também é porque o cara não sabe direito. Tu também, mas é... Eu recebi uns da guerra, eu sei que guerra... Os caras misturam, mas não é nem esse o ponto. O que é revoltante é você ver um cara no Brasil defendendo o Hamas por um... Aí você fala, cara, como é que esse cara... Se ele, então, porque coloca o Hamas pra administrar aqui o Brasil... Mas não é só do Brasil, né? Nós tivemos uma manifestação nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, tudo... É uma guerra de informação. Tecnicamente, como que os militares tratam isso? Eles falam, é uma manobra informacional. Você tem esse componente aí da informação, você tem o povo e você tem a guerra em si, aquela guerra física com tanque e avião. A guerra física do tanque e avião, ela acaba sendo tão... A guerra de informação tem tanta importância quanto essa. Mas é só pra liberdade de ação de Israel. Ou seja, eles vão tentar diminuir a liberdade de ação do exército israelense, falando... Vocês estão cometendo crimes de guerra, vocês estão matando civis... Que eu já ouvi anti-horário falar isso. Falar que o Hamas só fez o que fez, que era pra poder o mundo colocar os olhos no terror que Israel tava criando. Eu falei, cara, mas quem tá filmando os vídeos que a gente tem, as imagens que a gente tem, não são de um espião judeu que foi lá e pá... Não, é o próprio Hamas. Inclusive a morte de terrorista do próprio Hamas. Os vídeos que a gente tem não são vídeos. Os únicos vídeos que a gente tem, que a gente pode falar, o pessoal lá de Israel que filmou, é a galera que tava na rave. Bebê fake, vocês viram o boneco de bebê? É, o resto é o Hamas. Mas tem o... Irmão, você cometeu atrocidade, você fez live, vocês fizeram live com o celular da tiazinha que vocês acabaram de matar. Na conta dela. Então, tipo assim, acabou. O que o Hamas fez, na verdade, foi colocar o planeta ao lado de Israel e os poucos países muçulmanos que ainda podiam ficar ali do lado deles, falaram, não, não, você é louco, nem vi.